Concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. O governador vem sempre reiterando, e ele disse que nas próximas semanas serão anunciados aí os próximos editais para os concursos de Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E hoje eu quero analisar com vocês, rapidamente, sem enrolação, como foi o concurso anterior. A banca era IDECAM, e nós iremos falar sobre as disciplinas que foram cobradas. Para você que pretende fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará, já estudando da maneira mais inteligente possível. Que, na minha opinião, provavelmente sim, será IDECAM de novo a banca, porque IDECAM sempre está pegando os concursos do Ceará. Antes de mais nada, a matéria é na descrição do vídeo para você. Primeiro link, aí vai ter um link do grupo do WhatsApp para você entrar, e um grupo de bate-papo para a galera da PMCE. Acabei de criar agora o grupo, e vamos embora. Um grupo bem interessante aí para vocês trocarem ideia, certo? Vai ter as regrinhas lá do grupo, mas enfim, é interessante para a gente trocar ideia, resolver a questão junto, esse tipo de coisa. Vou deixar aí na descrição gratuitamente para você entrar. E tem os materiais, objetivos aí, por valores bem acessíveis, português direto ao ponto, redação sem segredo e RLM, principalmente, porque eu sei que muitos de vocês têm dúvidas no básico, e eu posso te ajudar aí por valores, por preços muito acessíveis. Beleza? Todos aí, menos de R$25,00, que podem fazer a diferença na tua preparação, mas vamos ao que interessa analisar o edital anterior. Bom, sem mais enrolação para vocês, esse foi o conteúdo programático aí do edital anterior. Sem questões, isso mesmo, sem questões. Mas o que mais interessa é os tópicos aqui, os conteúdos, as disciplinas que foram cobradas. Primeiro, nos conhecimentos básicos, tivemos português, raciocínio, atualidades, história do Ceará, e noções de administração pública e ética. Beleza? Dessas aqui, com certeza, português e raciocínio, na minha opinião, cairão novamente. Certo? Eu imagino que algo como atualidades e história do Ceará também caia. Se você é do Ceará, vai ter uma facilidade maior com isso. Mas também dá para dar uma papirada nisso aqui, previamente. Ó, noções de direito constitucional, 12 questões tiveram no edital anterior. Eu imagino que, com certeza, o cara que está muito bem em direito constitucional, principalmente no artigo 5º, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, ele tem uma vantagem em cima dos outros. Então, estuda aí direito constitucional também. Certo? Direitos humanos, é mais tranquilo de pegar, mas também, ó, muitas questões vieram. Direito penal militar e processual penal militar, 12 questões. Também é interessante ter estudado em direito penal militar, recomendo demais. Noções de direito penal, 8 questões, menos questões aí, né? Criminologia, ó, menos questões ainda. Segurança pública, tivemos aí 6 questõezinhas, né? De segurança pública, que no caso, imagino que vem o SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública e o nosso querido artigo 144. Mas vamos direto para o conteúdo programático para ver se estava muito denso ou foi mais tranquilo. Geralmente, a IDCAN deixa de maneira bem densa, né? Os conteúdos, ó, tem as demais regras aqui, ó, coisas interessantes sobre o TAF, ó, para vocês darem uma olhada, tá aí o TAF, certo? Só pausar. Como foi o TAF anterior, muito provavelmente vai ser exatamente igual nesse novo concurso. E tá aqui os conteúdos, ó, português bem direto e objetivo. Assim, lógico, também. Atualidades, um conteúdo mais simples, né? Aí vem, ó, noções de administração pública, tá aí para vocês darem uma olhada. E, ó, direito constitucional, ó, direitos e garantias, tal, é a Constituição inteira. Mas isso aqui, com certeza, vai ter mais ou menos umas 3 ou 4 questões só disso. Direitos e garantias fundamentais, certo? Aí, noções de direitos humanos, né? O que a gente já está acostumado em ver nos concursos. Noções de direito penal militar, ó, sempre tem, ó. Essas situações, aplicações e especificidade da lei pela norma militar, né? O crime e imputabilidade penal, porque é diferente do direito penal comum, né? Do coto penal comum. Aí temos algumas noções de direito penal, criminologia, tá tudo aqui. Segurança pública, ó, no caso não tem, né? O sistema único de segurança pública aqui. Pronto, não tem. Só direitos humanos, desarmamento, é, criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias. Algo bem mais subjetivo, né? Aqui, ó, garantia de acesso à justiça, Programa Nacional de Segurança Pública, ó. Com a cidadania, Pronace, pronto. Isso aqui eu não estudaria agora. Eu, sinceramente, não estudaria, porque dá tempo de pegar assim como criminologia. O principal, na minha opinião aqui, ó, é constitucional, direitos humanos, penal militar, com certeza. Porque isso aqui é muito chato de pegar. É, antes do, do, depois, né, que abre o edital. É chato demais pegar isso aqui. Eu digo isso porque eu estudei pra PMPB e foi um dos piores calos aí na minha preparação pra PMPB. Então eu recomendo você estudar de agora, porque muito provavelmente vai cair. Porque eu imagino que será a mesma banca aí, decando de novo. É, direito penal, com certeza, né? E aqui, é claro, ó, com total força, português e RLM. Informática, Everton, cadê? É, não veio no edital anterior. Então eu não estudaria. Então tá aí uma análise rápida pra vocês, disciplinas como informática que tomam um certo tempo. Talvez não sejam tão interessantes de serem estudadas agora. Então eu recomendo de coração pra você que vai fazer o concurso da PM do Ceará. Foca nessas disciplinas que eu falei aí, que é baseado em que? No edital anterior, provavelmente será a mesma banca e decã. E, cara, pode fazer a diferença, né? Sempre vai fazer a diferença, uma preparação estratégica e outra coisa, a redação talvez venha, né? Porque veio na Polícia Penal do Ceará, então talvez venha nesse concurso. Tamo junto, é nós, pertenceremos.